Os policiais militares do 3º Batalhão prenderam três indivíduos por furtos nas quadras 706 e 707 da Asa Norte. Esse fato aconteceu no domingo, dia 8. A equipe do Getop localizou os indivíduos que furtaram algumas pecianas em um prédio próximo à região, indicando o local onde fez a comercialização dos produtos em troca de algumas pedras de craque. Com os suspeitos, Nicole, foram apreendidos quatro peças de pecianas, duas facas, uma balança de precisão, um celular Samsung e aproximadamente 33 gramas de craque. Os detidos foram conduzidos para a quinta DP.